Oi minha gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo, né? Hoje eu vou começar um vlog. Ainda não sei muito bem do que, mas vou mostrar um pouquinho do meu dia, algumas coisas que forem acontecendo. Combinado? A gente aqui em casa, esse mês, eu acredito que enquanto tiver tendo obra, eu não vou fazer compra por mês, nem pra 15 dias. Eu vou pedir pra gente passar nos mercadinhos que tem aqui próximo de casa mesmo, pra poder ir comprando as coisas pra repor, sabe? Meu Deus, esses passarinhos hoje estão com a gota. Aí quando foi ontem ele passou no mercadinho, ele trouxe algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês. A gente já meio que mexeu, porque como tava faltando, a gente já preparou o café da manhã hoje bem cedinho, ainda é cedo, é 7h25, mas como o Junho tá indo pra academia agora de manhãzinha, eu já acordo pra fazer o café da manhã, porque quando ele chega, ele já vai adiantando o almoço, por aí vai. Ele realmente tem sido super parceiro, graças a Deus, né? Então tem algumas coisinhas que a gente já abriu, já pegou, enfim, mas vou mostrar um pouquinho e quanto que as coisas estão caras, né? Porque assim, poucas coisas deram 156 reais. Eu acho que eu não vou saber o preço de tudo, porque eu já joguei a notinha fora, mas deu 155 reais e 69 centavos, 96 centavos por aí. Então vamos lá, eu pedi um lanche, que é essa bolachinha aqui. Pedi pra ele trazer dois biscoitos, é o pedido pequenininho, né? Porque em meio a uma obra é tanto gasto que a gente tem coisas que são um luxo pra esse pedido da gente agora. Aí eu pedi pra ele trazer dois biscoitos pequenos, ele trouxe dois, o mais caro do mercado, porque esse aqui foi 1,30 e esse 1,50. Aí eu também pedi, ele disse, traz uma batata. Aí ele pegou a mais cara do mercado. 3,90, um pacote nesse. Podia ter sido outro, né? Porque era realmente só pra passar a vontade, não precisava ser essa maravilhosa, não. Mas eu sinto que é o cuidado que ele tem, sabe? Mas enfim, uma batata. Cuscuz, né? Que não pode faltar, então eu pedi dois pacotes. Cada um foi 1,59. 1 açúcar, 3,49. 1 arroz, 5,15. E 1 quilo de sal, 0,99 centavos. E a comprei é pra semana, viu? Não sei se eu falei, mas é pra semana. Eu também tenho um pouquinho ainda de coisa em casa, realmente, pra não deixar faltar, tudo mais. Pedi um queijo. É queijo de coalho, o quilo é 26 reais. E essa peça deu 0,27,04 centavos. Pedi também umas frutinhas, né? Pra fazer suco. Maracujá, deu 2,19. Uva. Eu acho que essa uva, não sei se é da mesma. Mas enfim, ó. 3,29. E ele também pegou essa outra aqui, deu 4,04. Pegou ameixa. Ó, deu 11 reais. Laranja. Essa aqui deve ter sido na unidade, não tem o preço. Maçã, 4 unidades. Também não tem o preço. Aí veio um óleo, 9 reais. Uma cartela de ovos, 30 ovos. E também pedi algumas carnes. Esse pacote de sobrecoxa, que deu 12,33. Aquele outro também é sobrecoxa. 10,15. E 2 peitos de frango. Um eu já cortei, pra poder preparar o almoço pra marmita dele. Que era um pequenininho. Ficou outro aqui e deu 26,81. Então foram essas as compras. Agora a gente vai tomar café da manhã. A Gabriel tá aqui no quarto. Ó, assistindo. Dá um tchauzinho, mamãe. Tchau. É isso. A gente colocou o colchãozinho dele aqui, ó. Pra ele dormir melhor. Foi maisinha. Aí, pro café da manhã, eu cozinhei batata doce. Eu cozinhei desde ontem. Ontem à noite já deixei pronto. Júnior assou o queijo. De coalho, que eu já tenho outro pedaço em casa. Tá com fome? Mamãe vai colocar a batata. Vai querer comer aqui ou lá em cima? Lá em cima. Gabriel não quer sair da obra mais. Quer ficar lá em cima. E por uma parte, eu prefiro, minha gente. Porque eu acho que quando eu fico lá na laje, é primeiro que eu ajudo da forma que eu posso. Certo? Então, mexer massa, quebrar alguma coisa que precisa ser quebrada, assim, sabe? A limpeza. Porque tem cimento que gruda no chão e precisa ser tirado. Mas como o din-din não é muito, é o suficiente só pra ajeitar lá em cima mesmo. Eu vou me virando. Então, tudo que eu posso fazer. Pra eu não perder tempo. E fazendo o que realmente é preciso, eu vou fazendo, sabe? E meu sogro tá super de dentro. Faz muita coisa. Só que eu acho que é muito quente pra deixar ele lá. Aí eu sempre gosto de ficar na laje justamente pra ficar monitorando o que é que ele tá fazendo. Se eu ver que ele tá fazendo uma coisa que eu posso fazer, eu vou lá e faço. Porque eu sei que ele não pode ficar se esforçando muito. Mas é isso, minha gente. De resto, a minha casa não tá tão bagunçada. Não tá limpíssima nem nada. Mas eu não tô ligando muito, não. Porque acaba caindo muita poeira. Então, quando é a noite, antes de dormir, eu passo uma vassourinha, passo o pano. Bem assim. Por cima mesmo. Só pra amenizar. Porque depois que terminar a água, eu vou ter que jogar água na casa todinha. Mas aí eu deixo pra fazer isso quando realmente terminar. terminar, acho que ainda vai umas duas semanas. Porque como teve que subir os murinhos, umas paredinhas assim, praticamente não. Hoje fazem oito a nove dias de obras corridas, sabe? Então, assim, é bastante trabalho, demora um pouquinho. Acho que só no final, não sei nem se amanhã ele começa a colocar sarampo. Acho que só sábado ou segunda-feira. Vamos ver. Então, ainda tem um tempinho. Aí eu não só vou fazendo as comidas que realmente precisa fazer. Minha sogra que quis ficar fazendo as comidas, tipo café da manhã, almoço e jantar. Quando eu já tenho alguma coisa pronta aqui em casa. Que a maioria dos dias eu sempre levo. Por exemplo, quando eu vou cozinhar em ame. Ao invés de cozinhar um pouquinho, eu já cozinho bastante. Porque aí eu levo lá pra cima. Já amenizo pra ela. Porque ela realmente prefere, já que o pedreiro é irmão da minha sogra, filho do meu marido. Ela sabe o que ele gosta de comer. Eu acho que ele não tem frescura não, sabe? Mas ela prefere fazer, tá bom? Colocar o meu café da manhã. Eu comecei bastante, minha gente. Mas, como eu não tô mexendo muito com a casa. Eu vou tentar fazer esse vlogzinho aqui legal. Que vai dar certo. Que vocês gostem. Beleza? Comidinha já no prato. Ó, essa aqui de Gabriel. E essa outra é a minha. Hoje não vai rolar café. Porque a gente fez chá. E eu não gosto muito de chá, não. Então só de vez em quando. Aí eu não quis que ele deixasse chá pra mim. Então hoje é sem café mesmo. E olha o que tá rolando por aqui. Minha sogra colocou um feijãozinho pra cozinhar. Porque tem muita madeira, gente. Aqui, ó. Eita, não dá pra ver, não. Mas ela colocou feijão. E aí a gente só ia fazer tipo fogueirinha, né? Com essas madeiras. Mas aí a gente tá aproveitando pra cozinhar algumas coisas. Durante essa semana eu cozinhei um quilo de arroz, um quilo de feijão. Congelei tudo. Então, eu tenho bastante comida no meu congelador cozida. Depois é só fazer um refogado. Enfim, muito bom. Eu não tinha mostrado ainda pra vocês. Mas as plantas só ficaram uns caixotes mais pesados mesmo desse lado. Porque a gente não ia levar pro lado de lá. Só quando for colocar a cerâmica mesmo no chão. Tá assim, ó. Aí também trouxe uma roupinha. Eu vou aproveitar pra lavar aqui em cima. Porque as crianças não querem ficar em casa. A gente ficar aqui de olho neles e dando um jeito de ir fazendo alguma coisa, né? E aí Se inscreva no canal. Roupa lavada, coloquei uma calça ali, o resto das roupas eu coloquei desse outro lado, porque o fogo tá fazendo fumaça pro lado de lá, sabe? Aí eu coloquei aqui, o feijão já tá quase bom, quase cozido, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. E a Dona Terezinha tem tudo, ó. Até a conchinha de quengo de coco. Ó. É a concha e é uma quengo de coco. Não é? Tá aqui, ó. E tomo madeira pra cima, pra poder aproveitar, né? Fechar. E aqui, da nossa mini hortinha, ó. Dona Terezinha tirou uns tomatinhos, quiabo. E tá cheio de berinjela, minha gente. Cheinho de berinjela, ó. Que belezinha. Pra quem gosta, eu não gosto muito, não. Mas mesmo assim, deu bastante. Agora vai colocar umas verdurinhas aqui, ó, no feijão. Vai tudo grosseiro, minha gente, porque a gente gosta de comer as coisas mesmo. E também, se colocar pequenininho, a gente não sente nem o sabor, porque não dá pra controlar, né? Que belezinha. E agora vai sair um arrozinho. Aí, gente, ó. A maioria das coisas que vocês vão ver é mais grosseira mesmo. Que é assim que a minha sogra gosta de cozinhar quando é na panela de barro, sabe? Até porque senão, realmente, cozinha muito rápido e vira tudo um papo. É desse jeito. Aí, ali tem alho, um pouquinho de sal. Ela tá esperando a panela esquentar um pouquinho. Pra colocar a banha de porco e poder dar uma fritadinha. Pode ser óleo, viu? Olha, a gente colocou a água. A dona Terezinha também colocou uma cenourinha. Gente, é arroz. Cozinha muito rápido, muito rápido mesmo, assim, nesses fogos. Não é nem pela panela de pressão, porque essa semana eu cozinhei numa panela de alumínio. Menino, no instante, cozinhou o arroz. E eu não sei se ela vai preparar uma carninha aqui no fogo. Mas, ó, ela trouxe uma carnezinha já temperada. Tá congelada. Agora a gente colocou no some, gente. Tá no improviso por aqui. Vou deixar. Não vai abrir, não. Pra não pegar mosquito nem nada. Mas, enfim, essa laje vai ficar boa, viu? Já tô pensando várias coisas. Eu vou lá embaixo até mostrar pra vocês o nosso tanque que eu comprei hoje. Então é isso. Então, feijãozinho, arrozinho. Gente, coisa boa. E o meu sogro tá ali, ó, trabalhando. E as crianças estão lá do outro lado. E as plantas também vocês devem ter visto no vídeo da reforma. Mas elas estão na laje de lá, que é a laje da casa da minha cunhada. Depois do almoço, eu fui dormir com o Gabriel. Aí a gente já limpou aqui um pouquinho, ó. Dei uma limpadinha. Tá fazendo um foguinho ali, ó. Também que a gente colocou umas pamonhas que estavam congeladas pra gente poder jantar. E olha o céu. Coisa mais linda, minha gente. Lindo, 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 lindo. Aí já a gente vai jantar. Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. E esse foi o vlog de hoje, meus amores. Eu acho que, aos trancos e barrancos, eu consegui gravar um videozinho legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? De verdade mesmo. Não sei se vocês têm percebido, mas minha sogra, meu sogro, enfim, todo mundo, tá começando a se acostumar com os vídeos. Então, muitas vezes, eles não se importam que eu grave a gente lá em cima e coloque aqui pra compartilhar esses momentos com vocês. Então, provavelmente, daqui pra frente, vocês vão poder ver um pouco mais da nossa rotina. Quando a obra dela já acabar e a gente puder se reunir, eu vou chamar amanhã pra vir pra cá, pra gente fazer um cafezinho da tarde, jantar. Tem minhas irmãs também, enfim, quero chamar, aos poucos, todo mundo pra vir usufruir de tudo isso comigo e poder compartilhar isso com vocês. É muito legal. Então, não esquece de clicar bastante em gostei, porque ajuda muito. Se ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui abaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Vem cá. Ele já sabe. Um super beijo e até o próximo vídeo.